New Old Spice with DuraScent technology makes you smell amazing forever. Smell amazing forever with the new Old Spice. Pra acreditar nessa propaganda? Né, eles nem falaram da nova embalagem de Old Spice. Muito mais bonita e moderna do que a antiga. Smell amazing forever with the new Old Spice. Esse desodorante é ótimo. Seu cheiro incrível salvou meu casamento. Salvou mesmo. Smell amazing forever with the new Old Spice. Smell amazing forever with the new Old Spice. Smell amazing forever with the new Old Spice. Que pintura fantástica. Obrigado. Só faltou um detalhe. Smell amazing forever with the new Old Spice. With Old Spice, it feels as if you had a new nose every time you smell yourself. Smell amazing forever with the new Old Spice. Que? Smell amazing forever with the new Old Spice. Cara, tem alguma coisa estranha, né? Parece que a gente tá preso num Inception. Smell amazing forever with the new Old Spice. With the new Old Spice, now you can smell amazing. Pra sempre. Smell amazing forever with the new Old Spice. Smell amazing forever with the new Old Spice. Cara, a gente tem que sair daqui. Smell amazing forever with the new Old Spice. Can't stop, è se que Bayou! Smell amazing forever with the new Old Spice. Did you get here?! Smell amazing forever with the new Old Spice. Wow! How-a-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! atau... These more-a-ah-ah-ah-ah-ah. I think they have more than either they keep feeling connected- It does not see and for you. MP3's of the new Old Spice. Is it still gonna make meados? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É como se estivéssemos presos em um incêndio... O que é isso? É maravilhoso! O que é isso? 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 O que é isso?